Recolheu o inciso, ele recolhe Na frente da área, tentou limpar a jogada Pra lá, pra cá, Sassaricou Procura espaço, fica sem opção de jogo O Brasil fecha, Brasil desarma A bola volta dominada pelo Júnior Alonso Aqui pela ponta esquerda, faz o levantamento Pra boca de gol, tirou de cabeça o Gabriel Magalhães Tirou bola no pé do Gomes O Gomes limpou na frente da área, fez a batida Gol! Gol! Do Paraguai Gomes! Começou com o inciso Ele limpou pra lá, pra cá Sem opção, meteu na ponta esquerda O Júnior Alonso levantou O Diego Gomes pegou na frente Na área, uma batida Indefensável pro Alisson, bola foi Pro fundo da rede A bola foi pro fundo da rede Primeiro tempo de jogo Comemora o Paraguai O Gomes, o Gomes Empurrou bola pro fundo da rede Não deu pro Alisson Ela morreu no fundo da rede E tá na frente o Paraguai O que é 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 que é